oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim pessoal hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho que eu vou fazer aqui no meu jardim é de podas nos meus pés de coleus como vocês sabem eu fiz uma plantação de coleus aqui no jardim são várias cores que eu plantei e então gente depois de mais ou menos dez dias essas plantinhas já começou a emitir arte floral só que o meu objetivo é fazer com que os coleus se desenvolvam né cresçam e aí o que acontece se a gente deixar ela criar flores criar haste florais em vez dela crescer e se desenvolver ela vai começar a se definhar porque a partir do momento que ela começa a dar flor ela começa a secar ela começa a perder as folhagens fica assim uma planta feia começa a morrer mesmo então meu objetivo é fazer com que o coleus se desenvolva então eu vou fazer a poda da arte floral dos pés de coleus e vocês acompanhe aí tá bom pessoal mas não esquece deixar aquele like para ajudar nosso canal compartilha os vídeos aí com seus amigos se inscreva no canal se você tiver alguma dúvida pode deixar aí que assim que possível estarei respondendo agora vamos ao trabalho de podas dos pés de coleus vamos lá olha só pessoal para fazer a poda é muito simples é só retirar a ponta aqui da planta retirando a florzinha que nasce aqui no ponteiro tá bom aí vai tirando assim ó uma por uma com muito cuidado para não quebrar a plantinha e aí já está feito uma poda gente isso aqui ó estimula a brotação da planta estimula a planta se desenvolver criar mais folhagem ficar mais bonita né isso aqui aumenta a chance de vida da planta agora se a gente deixar a flor a planta ao invés de crescer se desenvolver ela vai acabar morrendo eu já tive experiência com coleus antes então eu não fiz a poda da arte floral e aí acabei perdendo a planta rapidamente depois com o tempo eu fui aprendendo que a gente tem que tirar as florzinhas para a planta ter mais tempo de vida ok pessoal então segue o vídeo aí tchau tchau e aí 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 e aí